Hello! Seja muito bem-vindo ao English Yourself, canal criado para ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia-a-dia. Aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou te ensinar diferentes formas de dizer que você gosta de alguma coisa. A maioria das pessoas conhece o verbo like, gostar, mas nada como ampliar o seu vocabulário e ir muito além do like, não é mesmo? Let's learn more! Vamos aprender mais! Número 1. To be keen on. Gostar muito, ser apaixonado por algo. I'm really keen on watching TV series. Eu gosto muito de assistir séries. I'm really keen on watching TV series. He's been always keen on music. Ele sempre curtiu música. He's been always keen on music. So you're keen on music! Número 2. To be into. Gostar, ter muito interesse por algo. They're really into jazz. Eles adoram jazz. They're really into jazz. I've always been really into photography. Eu sempre gostei muito de fotografia. I've always been really into photography. I'm into angry unicorns. I'm into real things. Número 3. To be crazy about. Gostar muito, ser louco por alguma coisa. I'm crazy about traveling. Eu sou louca por viagem ou por viajar. I'm crazy about traveling. Kids are crazy about Disney parks. As crianças são loucas, amam os parques da Disney. Kids are crazy about Disney parks. Disney World! Disney World! Disney World! Agora, uma curiosidade. No inglês britânico, eles têm a expressão mad for, que significa a mesma coisa. Gostar muito de algo. Vejam meu maravilhoso sotaque britânico. I'm mad for Manchester United. Manchester. Are you trying to do a british accent? Eu sou louca pelo Manchester United. I'm mad for Manchester United. Eu sou americano, gente. Eu sou pronúncia americana total. I really liked it. Número 4. Can't get enough. Amar, ser louco por algo. I can't get enough of this new series. Eu amo essa série nova. Tipo, amo tanto que não consigo parar de assistir. I can't get enough of this new series. I can't get enough of it. Drives me wild. My husband can't get enough of chocolate. Meu marido ama, é louco por chocolate. My husband can't get enough of chocolate. Pelo primeiro chocolate, eu passo mal. Número 5. Fond of. Gostar muito, ser apaixonado. I'm fond of cooking. Eu gosto demais de cozinhar. I'm fond of cooking. Yes, I'm very fond of tea. I'm quite fond of ballet. Boys are fond of playing soccer. Os meninos amam jogar futebol. Boys are fond of playing soccer. Número 6. To be hooked or to be hooked on. Amar muito, ficar viciado em algo. My students are hooked on my videos. Meus alunos são viciados nos meus vídeos. Teacher tá se achando. É, eu tô me sentindo... Adorável. My students are hooked on my videos. I was hooked after two episodes. Eu viciei, me apaixonei, depois de dois episódios. I was hooked after two episodes. And now I'm hooked. Escolha uma dessas formas de dizer que você gosta, ama, é apaixonado por algo. Escreva uma frase nos comentários com a hashtag Hello Teacher. Are you fond of my videos? Você gosta dos meus vídeos? Então dá aquele like e compartilha. See you!